Não há puxo que não enche com as bolanças dos rapazes Cada dia tem uma lãngai Pra contar as suas vantagens A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vou lançar apertadinho De rosto bem encostado Conversando bem baixinho A CIDADE NO BRASIL 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 A Dolores que já faz um corpinho aflumado 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 O meu coração dói quando canta o sábio 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 O meu coração dói quando canta o sábio